E nesse bloco, minha gente, bichidinho, eu não sei se você, porque hoje o Semana Esporte é um programa que hoje dá uma audiência do caramba, é todos os dias ao vivo aqui na TV Semana, a partir de 11h15 da manhã. Termina o Rádio Semana, logo após, vem aí, vem sempre o Rádio Semana Esporte com o meu amigo Léo Baião, Jorge Magalhães e o André. O André assumiu do programa hoje, né? Pipocou, né? Correu da raia. Então, todos os dias ao vivo você pode participar, inclusive interagindo com os meninos. Quando o Jorginho falar uma besteira lá, pode gozar a cara dele, pode mandar também uma mensagem para o Jorginho, para o Jorginho defender o galo aqui com mais coisas. Pegando o pé, pedindo para defender o que quiser. É ao vivo, meu filho, você interage na hora, tá bom? E depois tem o nosso repriso durante a nossa programação. Muito bem. Senhor Jorge Magalhães, é o seguinte, eu não sei se você viu, porque a gente estava assistindo lá, eu passamos parte dessa matéria, nós passamos no programa no Rádio Semana. Porque eu, sinceramente, até pedi ao Léo Baião que fizesse uma pergunta lá para os vereadores, que aqueles que não queriam o aumento, né? Como todo mundo sabe, o presidente da Câmara, o Serginho, ele foi obrigado, não foi imprensado, os vereadores, a maioria, pediu ao Serginho que fizesse a recomposição do salário dos vereadores através da inflação, que segundo eles, é lei, é legal e coisa e tal. Só que também é legal pagar, o Bolsonaro também, pequenininho, ganhar também mais, né? E não ganha, né? Mas aí o Serginho, usando o bom senso, colocou lá, através de uma portaria, depois colocou a resolução, e alguém achou que aquilo não estava correto, tinha que ser através da votação. O vereador mestre, como sempre, coerente que foi, foi contra o aumento de R$ 1.015,00 para os vereadores. O vereador Romin Costa e o vereador Fausto também foram contra, né? Aliás, o Romin, na matéria que você vai ver agora, ele fala isso, né? O Betinho defendeu o aumento, porque diz ele que o vereador, de que provarem para eles, vamos ver a matéria também, que o vereador não pode ganhar, aí ele é contra. A minha mulher baião esteve ontem na reunião da Câmara, viu toda a movimentação lá sobre CPI, sobre aumento do vereador, enfim, vai trazer para nós o que aconteceu na Câmara de ontem, tá certo? Na reunião de ontem. Vai na tela. Na noite desta terça-feira foi realizada mais uma reunião na sede do Legislativo Municipal, na Câmara Municipal, foi o palco de mais um encontro. E na reunião da noite de terça, muitos assuntos polêmicos, mais uma vez, estiveram em pauta nas discussões. Dentre eles, o reajuste salarial que aconteceu recentemente, né? Dos vereadores, aí muitos vereadores propondo, aí, a redução salarial e a volta, aí, do valor do salário do vereador de R$ 9.015,00 para aproximadamente R$ 8.000,00. No entanto, nessa questão que foi levada, inclusive, em pauta, né? Não foi aprovada e o salário, a princípio, está mesmo mantido em R$ 9.015,00. E esse assunto foi tema de discussões, inclusive, no plenário, né? Do presidente da Câmara Municipal, Sérgio Antônio Condé, e também do vereador Romulo Costa. Vamos acompanhar e ver o que foi dito pelos dois em relação a essa questão? Que eu sou contra o reajuste salarial. O reajuste salarial, ele é legal, pela lei, ele é amparado. Porém, o momento em que nós estamos vivendo, passando numa crise muito ruim, infelizmente, em nossa cidade, no município, no país, eu acho injusto nós aumentarmos o nosso salário. Então, nós protocolamos nessa casa um pedido que seja revogado esse aumento do salário, porque, na nossa opinião, mim e do comandante Fausto, que assinamos o projeto, nós somos contra. Agora, todos nós somos dignos do nosso salário. Se continua o salário nesse valor, alguém perguntou, então o Rominho devolve o salário dele ou a diferença? Não, cada um de nós temos o nosso compromisso. Eu tenho lutado por aquilo que eu acredito. Agora, eu também não serei hipócrita de falar que eu não vou receber. Uma manifestação por parte de 80% ou mais dos vereadores, apenas falar números, apenas três não assinaram reivindicando esse reajuste. No entanto, não entanto, apenas um rejeitou o reajuste e os demais são favoráveis e aceitaram e receberam o reajuste. Então, é muito fácil chegar aqui e falar que é contra, que é isso, que é aquilo, mas na hora de receber, guardar o seu dinheirinho e fazer dele o que bem lhe convier, seja assistencialismo, seja particularidade, seja o que for. Mas jogar para a torcida é muito fácil. Já o vereador Roberto Carlos de Almeida, o Betinho de Cordeiros, que havia convocado a imprensa durante a semana, fazendo inclusive uma série de acusações contra o Poder Executivo local, propondo inclusive também a implementação de uma CPI para investigar supostas irregularidades cometidas pelo Executivo, voltou atrás. Segundo o Betinho, o importante agora é se aprofundar mais na questão, ouvir todas as partes aí que estão envolvidas, quem está sendo acusado, e esperar que a Prefeitura forneça mais informações sobre o caso, e que haja andamento aí na sindicância que está sendo proposta pelo Poder Público Municipal. Então nós achamos por bem esperar para que o prefeito mostre para essa casa documental, se realmente de fato ele abriu essa sindicância ou não. Porque se ele tiver aberto essa sindicância, essa sindicância tem algum trabalho a mostrar. E se tem algum trabalho a mostrar, é até mais do que justo que a gente pegue esse trabalho e coloque junto da CPI ou até da CPP. Mas como eu disse antes, se eu não conseguir assinaturas para montar a CPI, eu entrarei com a ação popular, porque tem mais do que provas, mais do que indícios do que houve superfuturamento. É, aguardar, mas não aguardar muito, porque o povo merece uma resposta. É uma resposta rápida, porque o povo já está cansado de blá blá blá. O vereador Sebastião Fausto da Silva, no entanto, não acredita que essas explicações que estão sendo prestadas pelo Executivo sejam suficientes. Fausto se diz descrente em relação às elegações da Prefeitura e, inclusive, espera provas mais contundentes quanto a essas denúncias de irregularidades. Queria instalar procedimento interno e não vimos nenhum resultado. Então eu só acredito depois que eu ver. Se trazer, assim, eu acredito. Eu vou falar na tribuna que realmente eu estava errado, mas no momento eu não acreditei. Bom, foram esses, então, os assuntos mais relevantes debatidos aí na reunião da noite, desta terça-feira, na Câmara Municipal. Voltamos aos estúdios da TV Semana. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. O Brasil inteiro discute se o vereador deve ganhar mais ou deve ganhar menos. Aliás, no Paraná já fizeram lá uma alazarra na frente da Câmara, lá fora a manifestação e baixaram o salário. Tem umas outras cidades também que estão fazendo a mesma coisa e o salário está baixando. O Caratim aumentou para R$ 9.015. Eu acho que vale, porque os vereadores do Caratim trabalham demais. Então, como trabalham muito, merecem. Eles têm carro também para buscar aí no Distrito Teres, tem telulapa também, tem gasolina, se eu for a Belo Horizonte também tiver um jantarzinho lá na minha, a Câmara paga. Coisas de cidade grande e rica, como a nossa querida Caratim. Mas o que eu queria mostrar nessa matéria, e mostrei, foi a cara de pau de alguns vereadores da Câmara no Distrito Teres, do mesmo jeito que eu elogio aqui, quando faz uma coisa bem feita, eu também meto o cacete quando tem nada. Você vê o seguinte, o homem encosta, ele nem pestaneja para dizer o seguinte, não, se é possível, ou aumenta, já que votou, eu era contra, mas já que votou, eu vou receber porque eu tenho alguns compromissos com o salário que eu ganho, que eu ajudo aqui na social ali. Mas, Jorginho, o vereador Betinho falou a mesma coisa, se provarem para ele que o vereador não pode ganhar isso, se esse dinheiro que os vereadores vão economizar, vai ajudar o povo de Caratinga, ele concorda. Aí é o seguinte, vereador é para ganhar e sair dividido, Jorginho, com aqui, aqui, ali? Isso não é culpa de voto, não, isso não é crime, não, Jorginho. Quer dizer, está aí, seu ministério público, se o senhor quiser a gravação, eu mando para o senhor, porque aí você compra de voto, você não pode pegar o dinheiro público e sair distribuindo ao vereador. Ó, Jorginho, eu sei, toma aqui, toma 50, toma 100, não é para isso não, seu vereador. Se vocês forem eleitos para legisar e fiscalizar, a questão social, quem tem que fazer é a prefeitura através das emendas que vocês fazem, para destinar tanto para a entidade tal, tanto para a entidade tal, não é vocês pegarem o salário e saírem distribuindo. Aqui, toma aqui 50, toma 100, aqui, você está doente, tem um rendimento para você comprar um remédio. Ué, vereador, o senhor vem aqui, confessa publicamente que o senhor pega o seu salário e divide? Que negócio é esse, gente? Ah, não, porque eu vou receber, porque eu tenho compromisso de dividir o dinheiro da área social. Ora, seu vereador, não sou falso. Se vocês forem um contra, fazem igual o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, devolvam o dinheiro para a Câmara todo mês. Isso sim, para de julgar para a torcida. Se for para julgar para a torcida, vocês não ficam dando chutão, não. Faz gol. Porque aí a torcida fica mais alegre, não é, Jorginho, quando faz gol? Não é assim? Tranquilo. A torcida fica alegre quando o Becker salva a bola e os dão chutão, fica. Mas quando o cara faz o gol, ela fica muito mais alegre. Vocês estão brincando com o pessoal de Caratinha? Aí vem o Betinho dizendo, aquilo que nós falamos, que eu não vou pedir o CPI ainda não, porque o pessoal que foi lá na Câmara, foi lá na Prefeitura, pediu um prazo maior porque o prefeito está investigando e dentro de poucos dias vai apresentar o resultado da auditoria que está fazendo a compra das peças. Oi, vereador, o senhor mesmo disse num outro programa que eu mostrei que os vereadores foram convocados e foram amedrotados. Eu coloquei, inclusive, o vereador Diego da Civil ali, que é um detetive, que falou que a reunião foi muito boa, que a conversa foi muito boa. Olha, eu não estou entendendo, o Diego não é oposição? Já que o Diego também foi amedrontado, um homem que é detetive? Vocês estão de brincadeira. Aí para de julgar para a torcida. É outra coisa mais. O Serginho falou com muita propriedade, ele está ali como presidente. Se tem lá uma lei que possa beneficiar A ou B, ele põe em votação. Não, se for votada, ele vai. Agora, Serginho, você devia fazer o seguinte, você que é um cara correto, que é um cara que sempre foi correto, nunca levou vantagem, porque ele tem onde eu conheço. Eu, se eu fosse você, já que você tem hoje o poder de colocar as coisas em votação na Câmara, eu pus esse danado, esse salário, é por 4 mil reais. O vereador em Garatim ganha 4 mil reais, é muito bem pago. Mil reais por sessão, não foi desconto a mil. Por que, senhor Jorge Magalhães? É igual o de o senhor Betinho, se provarem para ele, é o meu próprio senhor. Se o senhor for 4 mil reais, são 5 mil emendas de cada vereador. Se cada vereador devolveu 5 mil para a prefeitura, são 85 mil reais por ano. Por mês. Por mês. E são mais 1 milhão e 20 por ano. O senhor acha que 1 milhão e 20 por ano não ajuda a ter remédio nos pós-saúde? Não, senhor vereador. O senhor acha que não dá para fazer um monte de pequenas obras que a população vive reclamando aqui no programa do Carrá? Não, senhor vereador. É isso que eu faço, vocês não têm coerência. Na mesma hora que vocês querem arrementar com o outro, vocês também entregam o ouro tudo. Porque eu também faço, eu pago conta de luz, pago água, pago cedo, remédio. Isso não é função de vereador não, senhor senhores. Isso é função do poder público, da remédio, da exame. É do SUS, é do secretário de saúde, secretário do município. Então vocês estão praticamente comprando vota. Aí é mais uma prova de crime. Então você agora, seu Ministério Público, você tem que apurar isso. Porque se o vereador está pegando o dinheiro dele, pagando conta de luz, pagando dano para comprar um botinhão de gás, o que é isso, senhor? Fala para mim, senhor Jornal, galera. O Carrá, você veja bem, num momento que você disse aqui, em função das dificuldades, o município teve que cortar ajudas, por exemplo, especificamente no caso de hoje o Moviso. Nós explicamos aqui. Quer dizer, isso que você falou aqui, se tivesse esse dinheiro voltando para a prefeitura, e ela não tinha que repassar para a cama, era um dinheiro que o Moviso podia estar dentro. E não precisava estar cortando agora. O Moviso não precisava estar mandando alguém embora. Quer dizer, gerou desemprego lá também. E o Betinho foi de uma infelicidade tamanha, né? Porque há dias atrás aí ele veio para uma rede social, especificamente o Facebook. As pessoas reclamando sobre questões de mérito, que não estava ganhando bem. E ele fez uma pergunta. Mas cadê o dinheiro dos impostos que o povo está pagando? Aonde está indo? Quer dizer, o Betinho, você fez uma pergunta para nós, é que nós temos que fazer para você. É você que está aí para cuidar disso. Agora ele vem agora dizer que se ele soubesse que esse dinheiro que ele recebe, que é muito, que ele entende que é muito, tivesse sendo empregado alguma coisa de bom, que ele não queria receber. Você que tem que saber se está sendo empregado ou não, meu amigo. Você está aí para isso. Agora, vamos e venhamos. R$ 9.015,00 por mês. Olha, eu sinceramente, é muita cara de pau dos vereadores que vai lá quatro vezes por mês, uma vez por semana, que tem carro para buscar em casa, para levar em casa, com motorista. Então eu penso que tem que ser revisto isso aí mesmo. Ontem, no Jornal Nacional, Carraro, o padre lá recelebrou uma missa, gritou dentro da igreja que o povo não podia ficar calado em função de altos salários de vereadores. Foram para a Câmara, colocaram pressão. De R$ 3.000,00 caiu para R$ 932,00. Eles foram reclamar com o bispo. Uma confusão danada. Gerou notícia no país inteiro. Eu penso que a população de Caratinga tem que agir também, porque é um absurdo. R$ 9.012,00 por mês um vereador em Caratinga. O Carraro acha que R$ 4.000,00 está bom. Eu acho que R$ 2.000,00 está muito bem pago. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Eu só acho o seguinte. Duvido que eles peguem R$ 5.000,00 do salário deles e devolvam todo mês para a prefeitura. Ou então, o seguinte. Pegue um órgão importante da cidade. Pegue a loja maçônica, por exemplo, que são pessoas corretas. Um clube de serviço correto. E entrega esse dinheiro na mão de um grupo seleto de pessoas que vai dar a destinação desse dinheiro. Se eles começarem a ajudar as casas de repouso e de asilos, Asadon, Apai, Omoviso, como vocês estão falando aqui, que está precisando de fazer campanha para arrecadar alimentos, para dar para esse pessoal que está aí, que passa pela cidade. Esse R$ 1.20.000,00 dá e sobra com... Não dá e sobra porque se você vai hoje no asilo... A demanda é grande, né? A demanda é muito grande e talvez até falte um pouquinho. Porque tem remédio, tem fralda, tem um monte de coisa. Mas contribui significativamente. Se pegar isso, pega aí 10, 10 entidades sérias, como a Apai, como o Asadon, como o Asilo lá do Santa Cruz, o Asilo do Pastor Geraldo, como o Omoviso, enfim, o APAC. 100 mil para cada um. Aposto com vocês que eles fazem uma grande, grande coisa com esse dinheiro. É só isso. O senhor, o vereador. Se o senhor quiser saber o que resolve, pegue os 17 vereadores. Dá R$ 85.000,00 por mês e divida com as entidades sérias dessa cidade. Você vai ver como é que dá o negócio. Porque uma cidade que a maioria esmagadora, mais de 70%, ganha até um salário mínimo, é sem dúvida uma sacanagem um vereador ganhar R$ 9.015,00 por mês. Mas vocês também acham que vale a pena, né? Quem sabe no próximo ano o povo entenda diferente. Vamos ver como é que vai acontecer. Está certo? Daqui a pouco, senhor Jorge Magalhães, no próximo bloco, eu vou mostrar imagens. E nós dois vamos comentar as imagens. Está certo, senhor Jorge Magalhães? Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.